Olá, nosso tema de hoje é quando um casamento pode dar certo. Eu traço aqui três pontos básicos. Quando, no casamento, um não depende do outro. Por quê? Porque são duas pessoas que, ao se encontrar, já se encontram com projetos de vida pessoal, com objetivos pessoais, com necessidades pessoais. O casamento, que pode dar certo, é o encontro de duas pessoas inteiras. Duas pessoas que têm a sua individualidade. E, quando se encontram, eles estabelecem uma relação de troca, de parceria. Então, o primeiro ponto é um não depende do outro. Segundo ponto, para que um não dependa do outro, tem que ser duas pessoas que já chegam inteiro para viver a relação do casamento. E o terceiro ponto, que, se integrando um com o outro, vão estabelecer um sistema de troca, de parceria. Aí, trocar o quê? Trocar experiências pessoais. Trocar os objetivos pessoais de vida. Trocar, inclusive, amizades que cada um tem na sua particularidade. Estabelecer trocas com essas amizades também. Trocar sentimentos. E o que faz o maior de todos os sentimentos estabelecer um vínculo mais permanente é o sentimento de amor. Porque, quando uma pessoa já consegue declarar o amor para alguém, ele tem que ter também o projeto de se auto-amar, de ter a capacidade de ter amor próprio. Por isso que ele não vai precisar do outro. Ele não vai precisar do amor do outro para ele se integrar consigo mesmo. Ele não vai exigir ao outro aquilo que ele está em falta. Essa troca, troca de sentimentos, troca de afetos. É interessante que isso aparece muito enquanto dificuldade, que a gente percebe uma certa dependência, quando sempre um precisa do outro para sair, para fazer uma atividade física, para ir ao cinema. Quando os dois só saem juntos e saem sempre com os mesmos amigos e sempre com amigos, casais. Quando, se um sai sozinho, faz uma atividade sozinha, o outro fica chateado, são sinais, sintomas de imaturidade. E isso, então, tende a levar o casamento a não dar certo. Um processo de psicoterapia familiar, ele vai construir esta relação de buscar a identidade pessoal de cada um e buscar cada um conversando um com o outro qual é a sua individualidade, qual é o seu projeto pessoal. Senão, um fica se escorando no outro. Então, gente, se você está em fase de namorar alguém, se você está em fase de noivado, quando se segue aquele processo tradicional, ou se você já está namorido, vivendo com alguém, e na relação, você tem dúvida, porque existem muitos atritos, muitas imaturidades, que há dificuldade de fazer troca, e onde um fica dependendo do outro, amarrando o outro, escravizando o outro, isso já é um sinal de que este casamento ou essa união conjugal pode não dar certo. E a chance de dar certo é quando você tem duas pessoas autônomas, donas de si, que se encontram para fazer parceria. Fica aí essa dica de que o casal que tem mais chance para dar certo é aquele que um não precisa do outro, não depende do outro. E se você tem essa sensação de dependência com o seu parceiro, com a sua parceira, procure uma ajuda, procure uma terapia conjugal para tentar trabalhar esse vazio, esse buraco. Mas antes de decidir uma separação, é melhor ver onde está essa imaturidade e onde que ela está batendo. Agradeço a sua atenção para esse tema, um tema que eu acho fundamental nesses tempos onde as pessoas começam a ver umas às outras e começam a se encontrar nos seus vazios existenciais. Por isso que é necessário construir uma mente em um projeto de vida que você possa estar inteiro contigo mesmo e o outro a gente tem em uma relação de parceria. Até o nosso próximo vídeo e obrigado pela sua atenção. e obrigado pela sua atenção.